Olá, sejam bem-vindos às histórias do Arco-Íris dos Contos e desta vez, em parceria com o Pedro Sturmanho, Conto em Casa. Esta história foi passada por uma amiga minha, muito, 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 muito querida, a Maria Tita, através da narração oral. Não, não foi por esta ambulância que está a passar agora, mas se tivesse um xododô, com certeza que esta ambulância já não estava ali a passar. E vocês dizem, o quê? Um xododô e a ambulância? Sim, um xododô e a ambulância. Querem perceber o que é que se passa? Ora, a história é a aldeia dos xododôs. Estava muito tempo atrás, numa aldeia longínqua, daquelas tão longínquas que se costuma dizer que fica onde o gato perdeu as botas. Um amigo meu foi surpreendido. Sim, um amigo meu, daqueles que adora viajar o mundo. E, incrível, já viajou por vários siglos. E esta aldeia foi aquela que mais me marcou. Quando este amigo meu chegou a esta aldeia, ficou admirado. Primeiro, eram todos muito simpáticos, super, super amáveis. E receberam-no, assim, de braços abertos, como se o conhecessem fosse da família dele. Incrível. Olharam para ele. Bom dia, seja bem-vindo. Venha, chegue-se, chegue-se. Ai, está com uma cara de cansado, deve estar com fome e com frio. Venha daí, fica a dormir em minha casa. E o meu amigo ficou posbado. E foi, foi dormir a casa da Dona Júlia. A Dona Júlia, nesta aldeia, era aquela que tinha um café. E que tinha bolos e pãozinho quente. Ui! E aquele cafézinho maravilhoso. E ofereceu-me as chugas e todos os banhos que a mata porque a menina gosta. O meu amigo ficou delirante. Comeu um bom caldo, uma boa taça, e bebeu uma boa taça de vinha. E um naco de broa de milho incrível. E com o passar do tempo, estava entusiasmo, disse. Não queria nem sair daquela aldeia. Até porque esta aldeia tinha algo de especial. Disse-me o meu amigo que naquela aldeia ninguém ficava doente. Que já não ficava doente há imensos e imensos anos. E quando eu digo imensos e imensos anos, é imensos e imensos anos. Porque tinham os chugadors. E lá explicaram ao meu amigo o que é que é um chugador. Chugador era uma bola transparente. Que não era visível. Mas que se tocássemos, sentíamos o poder dela. E que bastava pegar um chugador e colocar onde houvesse dor e doença. Passava tudo. E que estes chugadors passavam de geração em geração. E que as madrinhas davam aos seus abelhados, quando faziam a primeira comunhão. Um saquinho de chugadors. E cada saquinho tinha os dois chugadors. Estes chugadors, quanto mais décimos, mais apareceu no saco. Então ninguém tinha medo de ficar sem um ou sem dois. E partilhavam. Quando alguém ficava doente, lá ia. Colocavam o chugador no dor da pessoa. E estava tudo curado. E o tempo foi passando. E passando, e passando. E o meu amigo ficava curioso. A Dona Júlia. Contou-lhe esta história dos chugodores. E disse. Então. Depois desta aldeia. Saber do poder dos chugodores. Que passava da vô para a vô. Da vô para a vô. Da vô para a vô. Da vô. Da vô. Da vô. Da vô. Da vô. E de geração para geração. E toda a gente estava tranquila e serena. Até que chegou a esta aldeia. Uma velha curandeira. Sim. Curandeira de cura. Só que há curandeiras boas. E há curandeiras que em vez de partilhar a cura, vendem a cura. Ela chegou à aldeia. E rapidamente percebeu que não podia vender nada daquilo que fazia. A ninguém. Visto que ninguém estava doente. Ninguém precisava desta curandeira. Mas ela não se ficou. Não. Uma noite esta curandeira, enquanto toda a gente dormia em casa, pôs-la areira a pensar no que poderia fazer para conseguir que o chudodoso acabasse de uma vez. E ela pudesse ter, finalmente, caminho para vender os seus chelilés. Que eram as curas dela. E então começou a estudar toda a gente da aldeia. E percebeu que havia um, um senhor, que era o mais falador. E o que gostava de conversar e partilhar tudo. Não havia problema para aquele senhor. Mas também era, se calhar, aquele que guardava menos as coisas. E por isso, esta curandeira, numa manhã, enquanto o senhor Manel, este que eu vos falei, estava a tratar da curtinha dele. Um camposinho com gumes, árvores. E chegou-se à beira dele. Bom dia, senhor Manel. E, senhor Manel, bom dia. Então, está tudo bem? O que é preciso? Oh, senhor Manel, eu não preciso de nada. Eu só lhe queria saber. Como é que é esta história do chudodoso? O que é isto do chudodoso? Oh, minha senhora, disse o senhor Manel. Chudodoso. O chudodoso é tudo que nós temos. É nos dado desde pequenos e nós guardamos. E aquilo cresce, cresce, cresce. E passa a dor a toda a gente. O que mais quer saber? Oh, senhor Manel, disse a curandeira. E você não tem medo que isso acaba? Que se acaba nem para a sua mulher, nem para o seu filho. Já viu? Como é que vai fazer? Fica toda a gente doente. E naquele preciso momento, esta feiticeira plantou a semente da dúvida no coração do senhor Manel. O senhor Manel ficou a pensar naquilo. Foi para casa à noite e falou com a mulher. Oh, mulher, tu já viste bem? Já viste bem que se por acaso ficamos sem chudodos? Não podemos curar ninguém, nem o nosso filho. Ah, disse a mulher. Oh, é uma neta juízo. Então o chudodos nunca mais acaba? Ai, não sei. Não sei se não acaba. Olha, porque eu acho que não. Olha que até podem acabar. E depois? O que é que nós vamos fazer? Ai, não te preocupes lá com isso. Olha lá, olha lá. Pá, disse a mulher. Só que o Zezinho, que era o filho destes dois, estava a estudar ali ao lado da cozinha. E ouviu esta conversa. E pensou. Olha. E se acabam? Se acabam não há para mim, não há para ninguém. Olha, tu queres ver? Ah, não, 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 não. Não vá dar chudodos para mais ninguém. Acabou-se chudodos para toda a gente. Ficam só para mim. Não vou dar a mais ninguém. Acabou. Olha lá, queres ver? E no dia seguinte, o Zezinho foi à escola. E claro, correu muito bem. Só que chegou que era a altura de ir jogar futebol, as residinhas, as escondidinhas, as corridas. São as coisas básicas, não é? E vai daí. O João, que era o melhor amigo do Zezinho, esbardalha-se no chão. Esbardalha-se. Tem um caminhão que está a espelada. Bralinho, bralinho, da bala, da bala, da bala, da bala. Vixe, espete com o joelho. No mato de padrinho. Ai, 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 ai. Minha vida, o meu joelho, vou morrer. Dizia o João, agarrado o joelho no chão. Vá, gente, era só uma feridinha assim, está bem? E não se engrou sequer. Mas o João estava... E o Zezinho? Nada. A ver a cena. E nem sequer fez nada. A cena, agarrada aos churradores, não largou nem muito. Bem, vocês não estão a ver a cena. Vem de lá, e de bandada, os amigos todos do João e do Zezinho. Ai, 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 ao João, estás todo no chão. Coitado do João. Ai, vais morrer. Olha, estás a sangrar. Não estava nada, está bem? Deixas-te um bocadinho. Coisinha bocadinho. João! Bem, um deus não tem barato. Pega no churrador e coloca no joelho do João. E pronto. Acabou a dor. O João levanta-se. Põe-se a correr para o Livor e já não era nada. Mas este amigo, que deu? O churrador, o João, olhou para o Zezinho. E disse, olha lá, estás aí feito o que é, espantalho, tonto, totó. Já não vês o João, cheio de dor no chão. Olha o Zezinho, eu dos meus churradores não dou. Olha lá, e se eles acabam. Nem para mim, nem para ti, nem para ninguém. Não, 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 não. E eu não dou o churrador a mais ninguém. O quê? Disse o amigo, a levantar-se do chão. Se o Turo não dá o churrador, eu também não dou. Bem, de repente já ninguém dava churrador a ninguém. Isto passou de família para família. E os churradores acabaram. E estes nem se lembraram que quanto mais churradores descem, mais tinham um saco, porque eles reproduziam-se. E assim, esta aldeia ficou a morcer da curandeira. A curandeira esfregou os menores. Passaram o mês, toda a gente doente na aldeia. E eu... Eu acho que ela até cuspia verde, mas ninguém via. Cá para mim era uma bruxa, mas também ninguém via, ninguém sabia. Ela não tem mais nada, pega na sua saca. Cheia de xélelés, sim, xélelés. Que era o nome que ela dava às suas mesinhas, que era só água e coisinhas. Mas sempre que ela dava, ninguém a se curava. Até que as pessoas se habituaram a ficar sem churradores e com dores. A dona Júlia, depois de contar esta história ao meu amigo, olhou para ele nos olhos e disse E vosso-me sim, acredita na história? Deschou de hoje? Bem, o meu amigo, todo arrepiado, olhou para a dona Júlia, um amigo viajado, viajou o mundo inteiro, já tinha visto tudo. E de tudo, olhou para a dona Júlia e disse, claro que acredito nos churradores. Claro que sim. E adorava poder ter um churrador. E a dona Júlia não tem mais nada. Pega no seu saco, mete a mão dentro do saco e tira de lá um churrador. E estica a mão com um churrador que é invisível porque ele é transparente e só se sente. E colocou na mão do meu amigo e disse-lhe Aqui tem o seu churrador. Porque acredita e eu acredito que a partir de agora ele vai andar por aí fora. O meu amigo meteu o churrador num saco transparente que apareceu ali por magia e seguiu rumo. A meio do caminho encontrou um velho muito cansado cheio de dores porque pertencia a esta aldeia cheia de sede já tinha que caminhar. O meu amigo sai do carro e com o seu saco só com o churrador olhou para o velho deu-lhe de beber falou um pouco com ele e retirou-lhe do saco dele o churrador da dona jovem que está na hora da dona jovem mas era dele. Pegou e colocou bem em cima do coração do velhote e não querem saber que o velhote se indiretou e ficou sem dores sem maus de alma e de corpo e rodou para ele o meu amigo e disse não sei lá o que é que posso me ser fez mas que deu o resultado deu estou sem dores e sinto-me muito melhor capaz de correr este mundo e o outro levanta-se larga a bancala e depois sem correr todo contente parece que é uma criança e o meu amigo ficou ó e quando olhou para o saco pensava que estava vazio claro encontrou lá dois churradores que veio me visitar e trouxe-me um churrador olhou para o churrador e pôs-me nas mãos e outro nas mãos da minha amiga Tita a minha amiga Tita já deu uma data de churradores a toda a gente e nunca lhe faltam churradores a ela e eu quero vos dar o meu churrador para que nunca tenham dores nem do corpo nem da alma nem do coração e vocês façam o mesmo partilhem os churradores é só pegar neles e colocar na dor e elas aparecem como por magia churradores 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 beijinho dado e até amanhã partilhem os vossos churradores marbelada marbelada e esta história está contada churradores 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 churradores